Para voar, manda-me mesmo com o momento Vai cortar o nome dentro do meu coração Estou cantando pra você, Guarapuava Eu tô querendo, vai voar, vou me valer Estou cantando pelo meu brinco, o Paraná E para todo o meu patrício brasileiro Estou cantando pelo meu brinco, o Paraná Estou cantando pelo meu brinco, o Paraná Estou cantando pelo meu brinco, o Paraná E para todo o meu patrício brasileiro Estou cantando pelo meu brinco, o Paraná E para todo o meu patrício brasileiro